Seja um bem-vindo. Seja um bem-vindo à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Há sempre uma história por trás de cada retrato. Fomos conhecer a história de João Azevedo que nos recebeu no seu estúdio em Coimbra. Be My Friend e Coimbra Out Loud são alguns dos seus projetos de fotografia. Olha, comecei por fotografar lá fora. Paisagens, animais, tudo um pouco. E não o fazia muito bem, mas tinha aquele bichinho que se foi alimentando até chegar às pessoas. E foi por volta de 2007, 2008, que experimentei fotografar num ambiente de estúdio. E descobri aí uma grande paixão que depois veio revelar mais tarde a profissão, que é o que eu faço hoje em dia. A paisagem é... Eu tenho que fazer trabalhar as expressões e conseguir o melhor de cada um. Tem a ver com as emoções e com o que as pessoas conseguem transmitir com os olhares e as poses. Eu tenho que conectar-me com a pessoa. Ficarmos no mesmo patamar, porque senão é complicado depois a interação. São cinco, dez minutos depois da pessoa chegar, já estamos a fotografar. E depois de explicar a pose e de trabalhar a expressão, é só esperar até aparecer aquela fotografia perfeita, que vai transparecer a confiança, a simpatia, o profissionalismo daquela pessoa. O Coimbra Out Loud criei-o em parceria com a revista coletiva. Pretendia retratar artistas ligados à cidade de Coimbra, os que vivem cá, os que são de cá e que saíram, e os que ainda cá estão e que são de cá originalmente. E começou a aparecer inicialmente uma ideia só de retrato, mas achei que seria giro contar a história de cada um. Até porque há muitos que não têm nada online, tu pesquisas e não sabes a história deles. E achei que isso seria giro. E na altura a coletiva estava a começar, achei que seria giro tentar fazer isso com elas. Elas adoraram a ideia e foi um grande sucesso. A primeira sessão fotográfica com animais para adoção foi em 2015. A fotografava animais em estúdio, gostava do resultado e achei que seria giro experimentar fazer uma associação e perceber até que ponto é que podia ajudar nas adoções. Tinha aquela ideia da foto do tipo passo na cabeça e então fui com essa ideia para a associação. Aquilo correu muito bem, teve centenas de partilhas nas redes sociais, alguns animais foram adotados e eu depois quis ir a outros sítios, mas por uma razão ou outra não se proporcionou. Responderam que sim, mas depois não diziam nada e então eu deixei passar um tempo. Passado quatro anos voltei a essa ideia, já com outra visão. O enquadramento é o mesmo, mas as fotos agora estão muito mais trabalhadas, a nível de cor e contraste e do fundo, como vocês podem ver no website. E então o projeto Be My Friend oficialmente começa em julho do ano passado, em julho de 2019. E a partir daí tem sido umas sessões fotográficas atrás das outras e pronto. E tem uma lista enorme de associações à espera. O impacto é enorme. A visibilidade que estas fotografias dão aos animais é fantástica. Se falarem com as espaçadas das associações vão dizer maravilhas, vão dizer que as fotos fazem milagres. E eu já tive alguns que fotografei com 10, 11 anos que foram adotados. Isso é mesmo fantástico. Antigamente fazia este tipo de trabalho, mas não sabia o que estava a fazer. Porque a nível de iluminação até gosto, olhando para trás. Nas expressões das pessoas percebo que não estavam trabalhadas. Porque se tu vais por aí em frente à minha câmera e não sabes que expressão vais fazer, ficas ali entre um meio sorriso e um sério e o olhar e não sabes muito. E pronto, isso tem que ser tudo trabalhado. E a Inés de Shotoku aprendi a fazer isso tudo e a seguir à risca o que o Peter Hurley diz, que é isto é 10% de fotografia e 90% de psicologia. Porque pode ser uma foto muito bonitinha a nível de luz. Se a expressão não estiver boa, a mensagem não passa. E a mensagem é essencial. Continentes e regiões mentais é o nome da exposição de pintura de Suzana Gonçalves, docente na Escola Superior de Educação de Coimbra. Esta exposição esteve no Centro Cultural Penelta Saudade. Céu- verso-cave tem a verão? Céu- très bem. Céu-ras não é? Céu-las não é? Céu-ras não é? Céu-ras não é? Céu-ras não é? de uma exposição de pintura, acrílico, que tem um mote, e o mote é o planeta Terra. Representantes, chama-se continentes, portanto, tem alguns quadros que representam, de um ponto de vista, vamos lá, topográfico, mas abstrato, os continentes, tanto aqueles que existem como os continentes perdidos. Mas, portanto, o foco no planeta Terra não é apenas nas questões geográficas, é também na parte humana e na natureza. Chama-se continentes e regiões mentais porque há sempre uma representação, há uma percepção pessoal que eu transmito através desta forma de dizer aquilo que sinto que é o planeta em que vivo, o mundo em que vivo e o tempo atual. A ideia não é só falar do planeta, é alertar ou expressar alguns pensamentos e algumas preocupações que eu tenho, nomeadamente sobre a extinção dos recursos essenciais à vida, sobre aquilo que nós estamos a fazer com o desenvolvimento acelerado em relação a esses recursos, sobre os problemas sociais que existem em várias regiões do mundo. E, portanto, há aqui uma, vamos lá, uma perspetiva ideológica também e de alguma sensibilização, se é que isso pode ser feito através de pinturas, que são obras caladas, não falam. Uma inspiração tem a ver com documentários como o Terra Home, que é um documentário de 2005, que eu acho que é um alerta muito importante sobre o ponto de desenvolvimento a que chegámos. Também, no caso concreto deste quadro, o trabalho fotográfico de uma fotógrafa contemporânea etíope, que é a Aida Mouloné. Eu gosto imenso das fotografias dela, são muito vívidas e são claramente uma forma de intervenção social através da fotografia. E ela fala nas suas obras dos problemas de África atuais, um dos quais a escassez de água e o facto de que aqueles aldeões têm que se deslocar quilómetros para arrastar os bidons de água e poderem ter água nas suas aldeias. Aida Mouloné. Estão expostos 26 quadros, 26 obras. Só três é que têm figuras humanas, que são este que está aqui ao lado, este quadro e aquele outro. Elas estão presentes implicitamente em tudo o que eu faço. Aliás, a minha formação de base tem a ver com as ciências sociais. Não podia deixar de estar a pensar em pessoas. É claro que eu dei uma ordem, dei uma sequência, eu tenho uma lógica própria para a organização da exposição. A exposição pode ser vista com a ordem que se quiser. É um tributo à natureza que nos dá a vida, não é? E que se calhar nós estamos a dar cabo dela. Filho do grande ator e realizador Clint Eastwood, Kyle cresceu rodeado de música e cinema. Em cinemático consagrado contrabaixista, fez arranjos para um combo de jazz, a partir de obras que brilharam no grande ecrã. Recordamos o concerto de apresentação de cinemática em Coimbra, que teve lugar na antiga igreja do Convento de São Francisco no ano passado. Jazz é mais música em momento e mais, você sabe, free improvisação e coisas assim. Olha só, olha só. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?